Fala galera, mais um da série o que é isso, pra que serve, como é que faz Estamos aqui com um dos produtos que é relativamente novo, do Thiago Barraque É um cara espetacular, faz produtos absurdamente bons pro aquário E ele pôs esse Big Bang, que é uma ciclagem inicial pro aquário E a gente foi testar, ver como é que ele funcionava Estamos explicando pra que serve, quando comprar, como comprar, que jeito comprar e vamos lá Galera, Big Bang é um produto, é uma bactéria nitrificante pra você usar no início, na ciclagem inicial do seu aquário Quando você usa isso, ele promete que em 7 dias o seu aquário está ciclado Ele não está maturado, existe uma grande diferença entre maturação e ciclagem A ciclagem, por si só, normalmente, ela leva na faixa de 40, 50 dias pra que ela faça num modo natural No modo colocando o Big Bang, a gente tem ela em 7 dias Ou seja, ah não, 7 dias, então eu posso lotar o meu aquário de coral Não, não pode 7 dias o seu aquário está ciclado, ele não está maturado Então assim, você pode começar a introdução dos seus animais aos poucos em 7 dias E não colocar todos de uma vez lá A dosagem recomendada é 5ml por dia pra um aquário de até 100 litros 10ml por dia pra um aquário de 10 a 500 litros E 15ml por dia pra um aquário acima de 500 litros, quase 1000 litros e tal Então você joga 15ml por dia, durante 7 dias O processo inicial é durante os 7 dias Após esses 7 dias, ele já está praticamente ciclado Seu aquário você já pode começar a introduzir alguns animais Aliás, esse aqui, esse aquário aqui Eu ciclei ele faz 10 dias Ele foi ciclado com o Big Bang Eu fiz a ciclagem deste aquário aqui Desse que eu estou mostrando aqui agora Com o Big Bang Eu ciclei ele inteirinho com ele E eu vou falar pra vocês Funciona Não perdi nenhum animal E ele funciona absurdamente bem Aprovado com louvor Então assim Você não precisa manter ele lá em geladeira Você vai ter a segurança Que você pode começar a introduzir os animais Sem ter perda Ele é seguro com isso Você só precisa manter em local seco Local fresco Não local sem muita umidade E sem muitas variações lá de temperaturas grandes Ele é uma bactéria extremamente benéfica Pra iniciação de aquário Big Bang Quem quer começar seu aquário Comece da forma correta Com o Big Bang Barrack Ele é muito, muito, muito eficaz e efetivo Então a gente já mostrou como usa São 7 dias Após o sétimo dia Você tem a garantia De que seu aquário vai estar Maturado e apto Para receber os seus animaizinhos Ok galera Então o Big Bang do Barrack Usando da forma certa É um dos produtos muito bons disponibilizados Aliás Se é Barrack é bom Podem usar Se é Barrack é bom Então Big Bang é um produto excelente É um produto usado somente na ciclagem inicial do aquário Eu posso usar Big Bang em um outro sistema Então assim Quando você tem um acidente muito Um acidente no aquário Vai Acabou a força Morreu vários animais dentro Você precisou fazer uma troca grande De 30, 40% da água Reponha com o Big Bang Você vai estar repondo a água Com a biologia lá inicial Você teve um problema de nitrito Ah subiu demais o nitrito da água O Big Bang resolve isso Ele vai Abaixar lá o nitrito Então assim Ele é um produto Para início de aquário Geralmente usado somente na ciclagem inicial Porém Depois de Se você tiver algum tipo lá De acidente no aquário Que tenha que trocar uma grande parte da água Você pode fazer uma nova ciclagem Com o Big Bang também Tá ok Ele tem outros produtos para você Manter Que é o Micros Que você mantém O aquário Depois da ciclagem Ciclagem inicial Mas na ciclagem De início de aquário O Big Bang É o melhor É o Mais É isso Que ele funciona Extremamente bem Olha o tamanho Das acãs Que ficaram Ó Mostrar aqui Olha o tamanho Das Bocas de acã Que a gente fez Na ciclagem Com o Big Bang Big Bang Um produto Sensacional Se a barraca É bom Podem usar Que é muito 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 Efetivo E faz O que ele Escreve Ele entrega O que ele promete Qualquer dúvida Que vocês tenham Sobre esse Ou qualquer Outros produtos É só Escrever Para a gente Obrigado Galera E até o próximo Vídeo Valeu Tchau 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 Tchau